MÚSICA 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 E a outra é esqueça minha vida E a nossa irmã Tatiane Tatiane, ela tem a participação Nas duas canções Nas duas canções, né Essas canções são autorais O irmão mesmo que fez Isso, são de nosso autorismo Duas canções, né Tanta a melodia como Quanto a letra Então logo logo Vai estar esses vídeos no ar Com nossos irmãos Aqui queridos Forró com fé, tá E logo não só essas duas canções Mas vai ter mais canções Então aí um alô especial Para a UP TV Do nosso irmão Tiago Da nossa irmã Tatiana Então gente Breve, breve nós vamos ter Muitos vídeos e canções Com os nossos irmãos Manda um alô aí Para o canal TV UP com Cristo Amém, glória a Deus Mandar um alô aí Para o canal TV UP Amém Por ter nos concedido Essa bênção de estar Podendo expressar O nosso trabalho Nosso chamado E a graça e a paz Do nosso Senhor Para todos que estão assistindo Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Venha derramar a bênção São impedida Em todos Amém Obrigado por tudo E a graça e a paz E a graça e a paz Forró com fé Para vocês aqui No entorno E no Brasil inteiro Vai lá, gratinão! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Nasceu a vida E ele pega o fracassado Desprezado e humilhado E lhe mostra Uma saída Coloca lá no alto Para todo mundo ver Ele te exalta Vale a pena você crer E na hora certa Um milagre Ele faz Deus não se compara Porque Ele é muito mais, ei! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Na sua vida Ele pega o fracassado Desprezado e humilhado E lhe mostra Uma saída Coloca lá no alto Para todo mundo ver Ele te exalta Vale a pena você crer E na hora certa Um milagre Ele faz Deus não se compara Porque Ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, 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 mais, mais glorioso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz Ele faz, 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 faz Ele faz, 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 faz Eu queria te convidar nesse momento Pra você levantar as tuas mãos Mais alto que você puder, querendo Eu sei que essa todo mundo conhece Eu quero que você cante comigo bem forte aqui Meu orgulho me tirou do jardim Quero ouvir, vai Levanta a mão e canta Em troca do amor eu falaria Pois o amor, grande Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E vai Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Vocês, vai O mais belo e intrigante Milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim E se eu vendesse E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falaria Pois o amor não se conta Pois o amor não se conta Nem se merece E o amor se ganha De graça o recebe Cante, igreja, eu quero Eu quero conhecer E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Milhares e milhares Levanta a mão pro céu e canta Exu 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 Ah, quero ouvir Canta lindo pra Jesus Ele está nesse lugar Cante, Exu Peça pra ele vir sobre tua vida Dessa noite Ah, meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Levanta a mão pro céu Aleluia, o que que ele merece, gente? E aí O mais gelé O mais bueno Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele está caminhando por aí. Quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele? Só quem está sentindo. Dá um braço de vitória. Oh, glória a Deus. Quero convidar os adoradores para cantar comigo assim. Arrestado. O que será? Um anjo preso acha cor. E jamais desistir. Não larga. Ele muito não sairia. Sem sua menção. O que aconteceu? De todo. Um anjo linda, E abençoado. E o São Luís é caroque. Preciso de uma menção, não. Sem ela eu não vou sair. Se eu saio com o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Porque A unção de Deus E o São Luís é caroque. Preciso de uma menção, não vou desistir. Se eu saio com o Senhor me tocar. Se eu saio com o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Estrela sua mão aqui pro palco. Estrela sua mão pro palco. Estrela sua mão. Vamos abrir o seu abrindo baixista. Marquinhos, o abrindo a Deus do meu trabalho. Vamos abrir o seu abrindo. Não achar ele muito Não sairia Sem sua bênção Que aconteceu De tanto eu insistir E abençoado Só quem precisa de uma bênção vai cantar, Senhor Preciso de uma bênção não Eu quero me soltar, Senhor, me tocar Preciso de uma bênção não Não posso mais ficar sem desistir Porque a dor vai se desistir Eu quero me soltar, Senhor, cantando comigo Preciso de uma bênção não Eu quero me soltar, Senhor, cantando comigo Eita, glória a Deus Não posso mais ficar sem desistir Porque a dor vai se desistir A unção de Deus Preciso de uma bênção não Eu quero me soltar, Senhor, cantando comigo É a unção de Deus É a unção de Deus Na minha vida Na tua vida Na cidade de São Luís Se você tem nisso Dá um prato de vitória Aplauda o rei Jesus Aplauda mais forte Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus O Deus dos deuses Ele já se faz presente aqui nessa noite Só quem está sentindo ele Só quem está sentindo Na palavra de hoje Hoje nós vamos encontrar Uma situação bem favorável Para aqueles que servem ao Senhor Jesus No livro de Deuteronômio No capítulo 28 Nós encontramos A palavra relatando para nós Que as bênçãos Nos alcançam Que a vitória É para nós Mas Tem algumas situações Que nós devemos cumprir Vejamos então Quando o texto fala Lá no versículo 13 Nos garante Algo mediante a uma obediência Quando diz no verso 13 Assim E o Senhor Te porar por cabeça E não por cauda E só estarás em cima E não debaixo Quando obedeceres Os mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordeno Para os guardar E fazer Essa garantia Para nós No livro de Deuteronômio Nesse versículo 13 Que nos coloca Como prioridade Como bênção Como canal de bênção E que nós queremos Tomar posse Desta palavra E que é verdade Que você tem que tomar posse Desta palavra Temos também Que entender Que no início Quando começa a falar No primeiro versículo Do capítulo 28 Do livro de Deuteronômio Diz assim E serás que Se ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Tu Tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que também Te ordeno hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Por todas as nações Da terra Essa palavra Quando há Essa certa garantia Para a nossa vida Que Deus Está falando Que os pregoeiros Estão levando Até esta geração Garantindo Esta vitória Eu vejo A palavra Ensinando Que precisamos Antes de receber Praticar algo Chamado Obediência Quando você Obedece Aí então Começa a acontecer O que a palavra Está nos garantindo Se atentamente Você ouvir A voz do Senhor Teu Deus Tendo o cuidado Tendo o cuidado De guardar De praticar De fazer acontecer Não se desviando Para nenhum dos lados E manter a sua Retidão Com Deus Aí então Esta palavra Te alcança As bênçãos Do Senhor Te alcança Porque no verso 2 Diz Todas estas bênçãos Virão sobre ti Te alcançarão Se ouvir a voz Do Senhor Teu Deus Aí te garante Esta vitória E diz que você Vai ser o que? Abençoado No verso 3 Diz Você tem que ser Abençoado Bendito Você vai ser Bendito Será o fruto Da sua terra O fruto Dos teus animais O fruto Das criações Das vacas De todo O teu rebanho Então a garantia De Deus Para a sua vida É mediante A sua E a minha Obediência No momento Que nós Nos colocamos Na presença Do Senhor E falamos Para Ele Que queremos ser Filhos obedientes Deus dos altos céus Começa a ouvir E já entendendo Que muitos De nós Falando De sermos Filhos obedientes Prometendo Para Deus Mesmo assim Muitos Têm falhado Eu pergunto Para você Quantas vezes Você já prometeu Para Deus Falando para Deus Que Determinadas Coisas Na sua vida Não vai mais Se repetir Falando Para Deus Que você será Um cristão Diferente Uma pessoa Diferente E você vai ser Alguém importante E você vai ser Alguém obediente E Passa-se Alguns dias Nada daquilo Que você Prometeu Você cumpre A palavra Então Toma um outro Rumo Na sua vida Você não está Condizente Com a palavra Você está Prometendo E não Cumprindo E a palavra De Deus Diz Que aquele Que promete E não cumpre Está Fazendo um Voto De tolo Está liberando Palavras Enganosas Com seus lados E você E você não Pode ser Uma pessoa Que todo Tempo Está prometendo Em fazer Para Deus E não Tem cumprido Você precisa Cumprir Você precisa Ter Essa responsabilidade Com Deus Você precisa Ter Esse Querer Você tem Que se Policiar E dizer Eu tenho Que ser Alguém Diferente É você Que tem Que ter o Querer A mudança Na sua vida Só vai Acontecer Quando você Então Falar Eu Necessito Que Deus Me oriente Que Deus Me ajude Eu tenho Que ser Diferente Porque Deus Está comigo Você tem Que começar A desenvolver Isso Dentro De você Para que as Coisas Venham Estar dando Certo Quantas Pessoas Hoje Andam Por aí Em meio A esse Mundo Que nós Temos Ao nosso País Enfrentando Tantas Dificuldades E tem Falado Que Daqui Só Para Pior A palavra De Deus Não ensina Isso Para nós Que daqui Só Para Pior Disse Que no Mundo Nós teríamos Dificuldades Teríamos Aflições Mas Que Tivéssemos Tivéssemos Ou Quinteamos Assim Um bom Ânimo Porque Ele Diz Eu Venci O Mundo E você Também Vai Vencer As Você Vai Encontrar Uma Força Interior Porque Você Está Com Deus Você Está Ouvindo Deus Você Tem Um Propósito Com Deus E Quando Você Tem Esse Propósito Com Deus Deus Assume Assume Também Um Compromisso Com Você A mudança Acontece A partir Daí Quando Você Assume Esse Compromisso Quando Você Entra Nessa Obediência E Quando Você Entra Nessa Obediência Aí Então O Milagre De Deus Começa A Te Alcançar As Vitórias Começam A Te Alcançar Educação Saúde Qualificação Segurança Cultura Esporte Meio Ambiente Infraestrutura Valparaíso Não Para Nos últimos Dois anos O Governo Municipal De Valparaíso De Goiás Ouviu a comunidade E transformou Parcerias Em resultados Guarda Municipal Parque Ecológico Centro de Idiomas Unidades de Saúde Equipadas E Reformadas Material Escolar Uniforme E Alimentação Saudável Nas Escolas Fazem Parte Da Nova Realidade Do Município Com as Finanças Em Dia O Governo Também Investiu Em Programas Sociais Organização Limpeza Manutenção E Sinalização Das Vias Públicas E o Paqueai Anguera Iniciou O Projeto Executivo O Caminho Está em Construção E o Trabalho Continua Governo Municipal De Valparaíso De Goiás Trabalhando Junto Com Você Música Música Amém. Vamos aqui com o Thiago e a Tatiana, que estão gravando o seu primeiro vídeo, né, com duas canções hoje aqui, com o Shot Santo, e eu gostaria de pedir o Thiago para falar um pouco sobre o seu projeto, Thiago. É o seu primeiro projeto, o nosso projeto. É o nosso primeiro projeto, né, a banda falou com fé, ela praticamente, ela tinha acabado no início do ano, né, a gente estava nesse trabalho por uns três anos, e aí a gente, a banda, saiu todos os músicos, e o trabalho quase praticamente tinha acabado. Quando derrepeito, o Senhor enviou a voz do Micael, né, para estar nos reuniões, para a gente poder dar continuidade nesse trabalho que Deus tinha colocado em nosso coração. E aí a gente veio preparando essas duas músicas autorais, entendeu, durante quatro meses, para a gente poder estar fazendo esse nosso primeiro projeto. São duas canções, são duas canções, tá? O nome delas mesmo? É, uma é Glória a Deus e Aleluia, e a outra é Esqueça a Minha Vida. E a nossa irmã Tatiana, 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 ela tem a participação nas duas canções, nas duas canções, né, essas canções são autorais, são o irmão mesmo que fez. Isso, são de nosso autorista, e nos dê essas duas canções. Duas canções, né, há tanta melodia, quanto a letra, quanto a letra que vençam. Então, logo, logo, vai estar esses vídeos no ar, né, com nossos irmãos, aqui queridos, forró com fé, tá? E logo, não só essas duas canções, mas vai ter mais canções para a letra festa, né, isso? Então, aí, um alô especial aí para a UP TV, do nosso irmão Tiago, da nossa irmã... Tatiana. Tatiana, né? Então, gente, breve, breve, nós vamos ter aí muitos vídeos e canções com os nossos irmãos aí. Manda um alô aí para o canal TV, com Cristo. Amém, glória a Deus. Manda um alô aí para o canal TV, amém, por ter nos concedido essa bênção de estar podendo expressar o nosso trabalho, o nosso chamado, e a graça e a paz do nosso Senhor para todos que estão assistindo, que o Senhor venha derramar bênção e pedida em todos, amém? Obrigado por tudo mesmo. Dorações, Tatiana. Nossa, minha mãe, para falar de vocês, tudo bem? Agradeço, né, o canal, por ter essa oportunidade, muita gente. Também venho a agradecer ao nosso apóstolo, o Wilken, né, o Chote Santo, que nos deu essa oportunidade de estar gravando também hoje, fazendo essa participação com eles, né? E até aqui nos ajudou o Senhor e vamos seguir nessa festa. Essa é mais uma entrevista aqui do canal Up TV. O forró confere para vocês aqui no entorno e no Brasil inteiro. Vai lá, gratidão! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz. O meu Deus é mais, 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 mais poderoso, ele é mais, 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 mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz. E quando o homem diz, não dá, ele diz, eu vou entrar com providência na sua vida, e ele pega o fracassado, desprezado e humilhado e lhe mostra uma saída. Coloca lá no alto para todo mundo ver, ele te exalta, vale a pena você crer, e na hora certa um milagre, ele faz. O meu Deus é mais, 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 mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, 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 faz. E quando o homem diz, não dá, ele diz, eu vou entrar com providência na sua vida, ele pega o fracassado, desprezado e humilhado e lhe mostra uma saída. Coloca lá no alto para todo mundo ver, ele te exalta, vale a pena você crer, e na hora certa um milagre, ele faz. Deus não se compara porque ele é muito mais, o meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz. O meu Deus é mais, 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 mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, 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 faz. Você não vai perceber, ele faz acontecer o impossível, ele faz acontecer o impossível, ele faz acontecer o impossível, ele faz acontecer, o impossível, ele faz acontecer a partir da tua espetinha, DO BOY. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vai tocando, Senhor Não posso mais ficar sem desentir O que é que a noite é de Deus A unção de Deus Só quem quer levanta o tomo pra adorar a Deus essa noite Preciso de Eu não vou desistir 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 A unção de Deus Diga nada Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Só quem tá sentindo essa unção Só quem tá sentindo essa unção Começa a glorificar Começa a glorificar O homem das mãos furadas Ele tá caminhando por ele Quem tá sentindo ele Quem tá sentindo ele Só quem tá sentindo Dá um braço de vitória Quero convidar os adoradores pra cantar comigo assim Que tá sentindo ele Que tá sentindo ele Não larga Ele muito Não sairia Sem sua menção Que aconteceu De todo Um anjo linda Forou E abençoado E só no intercâroque Preciso de uma Abenço não Sem ela eu não vou sair Só saio com o Senhor Me tocar Não posso mais ficar Sem te sentir Porque A unção de Deus E só no isso É assim Preciso de uma Abenço não vou desistir E assim ó Só saio com o Senhor Me tocar Não posso mais chegar Sem ti Enxerga tua mão Vim pro palco Enxerga tua mão No palco Enxerga tua mão Vamos abençoar Vindo baixista Marquinhos ou amor Não é Deus o bom trabalho Não larga Ele muito Não sairia Não sairia Sem sua menção Que aconteceu De tanto eu De tanto eu insistir Eu quero me tocar Eu quero me soltar Eu quero me soltar Dois cantando comigo Eu quero me soltar Eu quero me soltar Eu quero me soltar Na minha vida Na tua vida Na cidade de São Luís Se você tem isso Dá um prato de vitória Aplauda o rei Jesus Aplauda mais forte Oh glória a Deus Oh glória a Deus O Deus dos deuses Ele já se faz presente Aqui nessa noite Só quem tá sentindo ele Só quem tá sentindo Na palavra de hoje Nós vamos encontrar Uma situação Bem favorável Para aqueles que servem Ao Senhor Jesus No livro de Deuteronômio No capítulo 28 Nós encontramos A palavra relatando Para nós Que as bênçãos Nos alcançam Que a vitória É para nós Mas Tem algumas situações Que nós devemos cumprir Vejamos então Quando o texto fala Lá no versículo 13 Nos garante Algo mediante A uma obediência Quando diz no verso 13 assim E o Senhor Te porar por cabeça E não por cauda E só estarás em cima E não debaixo Quando obedeceres Os mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordeno Para os guardar E fazer Essa garantia Para nós No livro de Deuteronômio Nesse versículo 13 Que nos coloca Como prioridade Como bênção Como canal de bênção E que nós queremos Tomar posse Desta palavra E que é verdade Que você tem Que você tem Que tomar posse Desta palavra Temos também Que entender Que no início Quando começa A falar No primeiro versículo Do capítulo 28 Do livro de Deuteronômio Diz assim E serás que Se ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Tu Tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que também Te ordeno hoje O Senhor Teu Deus Te exaltará Por todas as nações Da terra Essa palavra Quando há Essa certa garantia Para a nossa vida Que Deus está falando Que os pregoeiros Estão levando Até esta geração Garantindo esta vitória Eu vejo A palavra ensinando Que precisamos Antes de receber Praticar algo Chamado Obediência Quando você obedece Aí então Começa a acontecer O que a palavra Está nos garantindo Se atentamente Você ouvir A voz do Senhor Teu Deus Tendo o cuidado De guardar De praticar De fazer acontecer De fazer acontecer Não se desviando Para nenhum dos lados E manter A sua retidão Com Deus Aí então Esta palavra Te alcança As bênçãos Do Senhor Te alcança Porque no verso 2 Diz Todas estas bênçãos Virão sobre ti Te alcançarão Se ouvir a voz Do Senhor Teu Deus Aí te garante Esta vitória E diz que você Vai ser o que Abençoado No verso 3 Diz Você tem que ser Abençoado Bendito Você vai ser Bendito Será o fruto Da sua terra O fruto Dos teus animais O fruto Das criações Das vacas De todo O teu rebanho Então a garantia De Deus Para a sua vida É mediante A sua E a minha Obediência No momento Que nós Nos colocamos Na presença Do Senhor E falamos Para Ele Que queremos Ser filhos Obedientes Deus dos altos céus Começa a ouvir E já entendendo Que muitos De nós Falando De sermos Filhos Obedientes Prometendo Para Deus Mesmo assim Muitos Têm falhado Eu pergunto Para você Quantas vezes Você já prometeu Para Deus Falando para Deus Que Determinadas Coisas Na sua vida Não vai mais Se repetir Falando para Deus Que você será Um cristão Diferente Uma pessoa Diferente E você vai ser Alguém importante Você vai ser Alguém obediente E passa-se E passa-se Alguns dias Nada daquilo Que você Prometeu Você cumpre A palavra A palavra Então Toma um outro Rumo Na sua vida Você não Está condizente Com a palavra Você está Prometendo E não cumprindo E a palavra De Deus Diz Que aquele Que promete E não cumpre Está Fazendo um Voto De tolo Está liberando Palavras Enganosas Com seus lados E você não pode Ser uma pessoa Que todo o tempo Está prometendo Em fazer Para Deus E não tem Cumprido Você precisa Cumprir Você precisa Ter Essa responsabilidade Com Deus Você precisa Ter Esse Querer Você tem Que se Policiar E dizer Eu tenho Que ser Alguém Diferente É você Que tem Que ter o Querer A mudança Na sua vida Só vai Acontecer Quando você Então Falar Eu Necessito Que Deus Me oriente Que Deus Me ajude Eu tenho Que ser Diferente Porque Deus Está comigo Você tem Que começar A desenvolver Isso Dentro De você Para que As coisas Venham Estar dando Certo Quantas Pessoas Hoje Andam Por aí Em meio A esse Mundo Que nós Temos Ao nosso País Enfrentando Tantas Dificuldades E tem Falado Que Daqui Só Para Pior A palavra De Deus Não ensina Isso Para nós Que daqui Só Para Pior Disse Que no mundo Nós teríamos Dificuldades Teríamos Aflições Mais Que Tivéssemos Assim Ou Quinteamos Assim Um bom Ânimo Porque ele Diz Eu Venci O mundo E você Também Vai vencer As As Dificuldades Vão Te Alcançar Mas Você Vai Passar Você Vai Em Frente Você Não Vai Permanecer Recuado Estacionado Você Vai Sair Você Vai Encontrar Uma Força Interior Porque Você Está Com Deus Você Está Ouvindo Deus Você Tem Um Propósito Com Deus E Quando Você Tem Esse Propósito Com Deus Deus Assume Também Um Compromisso Com Você A Mudança Acontece A Partir Daí Quando Você Assume Esse Compromisso Quando Você Entra Nessa Obediência E Quando Você Entra Nessa Obediência Aí Então O Milagre De Deus Começa A Te Alcançar As Vitórias Começam A Te Alcançar Educação Saúde Qualificação Segurança Cultura Esporte Meio Ambiente Infra Em Estrutura Valparaíso Não Para Nos Últimos Dois Anos O Governo Municipal De Valparaíso De Goiás Ouviu A Comunidade E Transformou Parcerias Em Resultados Guarda Municipal Parque Ecológico Centro de Idiomas Unidades De Saúde Equipadas E Reformadas Material Escolar Uniforme E Alimentação Saudável Nas Escolas Fazem Parte Da Nova Realidade Do Município Com As Finanças em dia Governo Também Investiu Em Programas Sociais Organização Limpeza Manutenção E Sinalização Das Vias Públicas E O Paque Aianguera Iniciou O Projeto Executivo O Caminho Está Em Construção E O Trabalho Continua Governo Municipal De Valparaíso De Goiás Trabalhando Junto Com Você Há Vivas Os homens da glória desce e as mulheres da lá. Estamos aqui com Thiago e a Tatiana, que estão gravando o seu primeiro vídeo, com duas canções hoje aqui, com o shot santo. Eu gostaria de pedir o Thiago para falar um pouco sobre o seu projeto, é o seu primeiro projeto. Qual é o nosso projeto? Nosso primeiro projeto, a banda Favó com Fé, ela praticamente tinha acabado no início do ano. A gente estava nesse trabalho há uns três anos, e aí a banda saiu todos os músicos, e o trabalho quase praticamente tinha acabado. Quando derrepei, o Senhor enviou uma voz do Micael para estar nos reuniões, para a gente poder dar continuidade nesse trabalho que Deus tinha colocado em nosso coração. E aí a gente veio preparando essas duas músicas autorais, entendeu? Durante quatro meses, para a gente poder estar fazendo esses músicos. São duas canções, tá? São duas canções, tá? O nome delas mesmo? Uma é Glória a Deus e Aleluia, e a outra é Esqueça a Minha Vida. E a nossa irmã, Tatiane. Tatiane. Tatiane, ela tem a participação nas duas canções. Nas duas canções, né? Essas canções são autorais? São autorais. São o irmão mesmo que fez? Isso, são de nosso autorista. Ele nos deu essas duas canções. Duas canções, né? Tanta a melodia, quanto a letra. Quanto a letra. Benção. Então, logo, logo, vai estar esses vídeos no ar, né? Com nossos irmãos, aqui queridos, forró com fé, tá? E logo, não só essas duas canções, mas vai ter mais canções para a letra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aí, um alô especial aí para a UP TV, do nosso irmão Tiago, da nossa irmã... Tatiana. Tatiana, né? Então, gente. Breve, breve, nós vamos ter aí muitos vídeos e canções com os nossos irmãos aí. Manda um alô aí para o Canal TV com Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mandar um alô aí para o Canal TV. Amém. Por ter nos concedido essa benção de estar podendo expressar o nosso trabalho, o nosso chamado. E a graça e a paz do nosso Senhor para todos que estão assistindo. que o Senhor venha derramar a benção sobre medida em todos. Amém. Obrigado por tudo mesmo. Muito obrigada. Dorações, Tatiana. Dorações, Tatiana. Dorações. 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 That делать. ато Howram dasソ booking. Dorações. 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 werde amanhã com os convosvos ter comeceitos. Dorações. 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 Encerramento. Sua playlist. Dorações. Ótilo. Listen. Educação. Vai lá gratidão! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz. O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz. E quando o homem diz não dá, ele diz eu vou entrar com providência na sua vida, e ele pega o fracassado, desprezado e humilhado e lhe mostra uma saída. Coloca lá no alto para todo mundo ver, ele te exalta, vale a pena você crer, e na hora certa um milagre que ele faz, Deus não se compara porque ele é muito mais, ei! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz. E quando o homem diz não dá, ele diz eu vou entrar com providência na sua vida, ele pega o fracassado, desprezado e humilhado, e lhe mostra uma saída. Coloca lá no alto para todo mundo ver, ele te exalta, vale a pena você crer, e na hora certa um milagre que ele faz, Deus não se compara porque ele é muito mais, O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz. O meu Deus é mais, 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 mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz. O meu Deus é mais, 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 mais Obrigado. Eu queria te convidar nesse momento Pra você levantar as tuas mãos o mais alto que você puder, querido. Eu sei que essa todo mundo conhece, eu quero que você cante comigo bem forte aqui, ó. Meu orgulho me tirou do jardim Quero ouvir, vai. Se eu aliviar o povo hoje aqui em mim Levanta a mão e canta. Se eu me venho, eu falaria. Em troca do amor eu falaria. Pois o amor, grande. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus Vocês, vai. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade. Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse. Se eu vendesse tudo o que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. E o amor se ganha, nem se merece. E de graça o recebe. Cante, igreja, eu quero. Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Levanta a mão pro céu e canta Jesus Ah, quero ouvir Canta lindo pra Jesus Ele está nesse lugar, cante, é sua Peça pra ele vir sobre tua vida nessa noite Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Levanta a mão pro céu Aleluia, o que que ele merece, gente? Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Milhares e milhares Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só quem está sentindo a ascensão, começa a glorificar, começa a glorificar o homem das mãos furadas. Ele está caminhando por ele, quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele? Só quem está sentindo, dá um braço de vitória. Quero convidar os adoradores para cantar comigo. O que será? Um anjo preso acha cor E jamais desistir. Não larga ele muito, não sairia sem sua bênção. O que aconteceu? O anjo lhe tocou e abençoado. E o São Luís que é caroque? Preciso de uma bênção, não. Sem ela eu não vou sair. Só sai quando Deus me toca. Não larga ele muito, não larga ele muito, não larga ele muito. Encheira tua mão no palco Encheira tua mão Vamos abençoar, menino baixista Marquinhos, o amor da Deus e o contra mais Não lasca ele muito Não sairia Sem sua bênção Que aconteceu De tanto eu insistir E abençoado Só quem precisa de uma bênção vai cantar, Senhor Preciso de uma bênção, não Não posso mais ficar sem descensivo 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 O Deus dos deuses Ele já se faz presente aqui nessa noite Só quem tá sentindo ele Só quem tá sentindo Ele já se faz E na hora de hoje, nós vamos encontrar uma situação bem favorável para aqueles que servem ao Senhor Jesus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós encontramos a palavra relatando para nós que as bênçãos nos alcançam, que a vitória é para nós. Mas, tem algumas situações que nós devemos cumprir. Vejamos então, quando o texto fala, lá no versículo 13, nos garante algo mediante a uma obediência. Quando diz no verso 13 assim, E o Senhor te porar por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Essa garantia para nós, no livro de Deuteronômio, nesse versículo 13, que nos coloca como prioridade, como bênção, como canal de bênção, e que nós queremos tomar posse desta palavra, e que é verdade que você tem que tomar posse desta palavra, Temos também que entender que no início, quando começa a falar no primeiro versículo do capítulo 28 do livro de Deuteronômio, diz assim, E serás que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tu, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que também te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará por todas as nações da terra. Essa palavra, quando há essa certa garantia para a nossa vida, que Deus está falando, que os pregoeiros estão levando até esta geração, garantindo esta vitória, Eu vejo a palavra ensinando que precisamos, antes de receber, praticar algo chamado obediência. Quando você obedece, aí então, começa a acontecer o que a palavra está nos garantindo. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar, de praticar, de fazer acontecer, não se desviando para nenhum dos lados, e manter a sua retidão com Deus, aí então, esta palavra te alcança, as bênçãos do Senhor te alcançam, porque no verso 2 diz, todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, aí te garante esta vitória, e diz que você vai ser o que? Abençoado, no verso 3 diz, você tem que ser abençoado, bendito você vai ser, bendito será o fruto da sua terra, o fruto dos teus animais, o fruto das criações, das vacas, de todo o teu rebanho, então a garantia de Deus para a sua vida, é mediante a sua e a minha obediência. No momento que nós nos colocamos na presença do Senhor, e falamos para Ele que queremos ser filhos obedientes, Deus dos altos céus começa a ouvir, e já entendendo que muitos de nós falando de sermos filhos obedientes, prometendo para Deus, mesmo assim muitos têm falhado. Eu pergunto para você, quantas vezes você já prometeu para Deus, falando para Deus que determinadas coisas na sua vida não vai mais se repetir, falando para Deus que você será um cristão diferente, uma pessoa diferente, que você vai ser alguém importante, que você vai ser alguém obediente, e passa-se alguns dias nada daquilo que você prometeu, você cumpre. A palavra, então, toma um outro rumo na sua vida. Você não está condizente com a palavra. Você está prometendo e não cumprindo. E a palavra de Deus diz que aquele que promete e não cumpre está fazendo um voto de tolo. está liberando palavras enganosas com os seus lados. E você não pode ser uma pessoa que todo o tempo está prometendo em fazer para Deus e não tem cumprido. Você precisa cumprir. Você precisa ter essa responsabilidade com Deus. Você precisa ter esse querer. Você tem que se policiar e dizer eu tenho que ser alguém diferente. É você que tem que ter o querer. A mudança na sua vida só vai acontecer quando você, então, falar eu necessito que Deus me oriente, que Deus me ajude. Eu tenho que ser diferente porque Deus está comigo. Você tem que começar a desenvolver isso dentro de você para que as coisas venham estar dando certo. Quantas pessoas hoje andam por aí em meio a esse mundo que nós temos ao nosso país enfrentando tantas dificuldades e tem falado que daqui só para pior. A palavra de Deus não ensina isso para nós. Que daqui só para pior. Diz sim que no mundo nós teríamos dificuldades teríamos aflições mas que tivéssemos assim ou que tenhamos assim um bom ânimo porque ele diz eu venci o mundo e você também vai vencer. As dificuldades vão te alcançar mas você vai passar você vai em frente você não vai permanecer recuado estacionado você vai sair você vai encontrar uma força interior porque você está com Deus você está ouvindo Deus você tem um propósito com Deus e quando você tem esse propósito com Deus Deus assume também um compromisso com você a mudança acontece a partir daí quando você assume esse compromisso quando você entra nessa obediência e quando você entra nessa obediência aí então o milagre de Deus começa a te alcançar as vitórias começam a te alcançar educação saúde qualificação segurança cultura esporte meio ambiente infraestrutura Valparaíso não para nos últimos dois anos o governo municipal de Valparaíso de Goiás ouviu a comunidade e transformou parcerias em resultados guarda municipal parque ecológico centro de idiomas unidades de saúde equipadas e reformadas material escolar uniforme e alimentação saudável nas escolas fazem parte da nova realidade do município com as finanças em dia o governo também investiu em programas sociais organização limpeza manutenção e sinalização das vias públicas e o paque a anguera iniciou o projeto executivo o caminho está em construção e o trabalho continua governo municipal de Valparaíso de Goiás trabalhando junto com você de Valparaíso